Gente, o Joseus é o seguinte, é pedreiro raiz mesmo, né? Vamos pegar as maiores, soltar a tabeira aqui, ó. Mas hoje, muito mais influenciador, youtuber. Olha, nós estamos com 1.730.000 seguidores, a gente quer bater o mais rápido possível 2 milhões de seguidores no nosso canal. Tudo é possível, depende muito só da gente. Não há impossibilidade quando a gente quer. Não é à toa que esse menino que nasceu pobrinho em Paraguaçu Paulista, em São Paulo, conquistou tanta gente sendo ele mesmo, sem mexer na essência. É um pedreiro? É, com muito orgulho, né? Eu, com bastante orgulho. Mas é, acima de tudo, um youtuber famosíssimo, influenciador, um cara que investe na educação dos outros. Estou mentindo? Isso mesmo, perfeitamente. Com vocês, o filho da dona Tita e do seu Joel. Isso mesmo. É isso aí. Para começo de conversa, onde você nasceu? Eu sou de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Ô, terra boa! Gosta de música sertaneja? Opa! Como é que era lá o cenário da sua infância? Conta pra gente. Olha, eu vim de uma família bastante humilde. Paraguaçu era uma cidade ainda em desenvolvimento. Sem ruas asfaltadas, sem saneamento básico, sem iluminação. Ó, tudo cru ainda, né? É, eu passei muitas noites na lamparina ainda. E a gente nasceu numa situação bastante difícil. Meu pai era ajudante de pedreiro naquela época, praticamente. A única coisa que não faltou na minha casa, na minha vida, foi educação. Você cresceu vendo seu pai na obra? Sim. Eu nunca vi meu pai fazer outra coisa a não ser obra. Tinha preconceito? Bastante. O que você mais ouvia? Aqui o pedreiro era aquele cachaceiro. E meu pai sempre foi um homem honesto. Como muitos? Como a maioria dos pedreiros? Como é? Na verdade era assim. É que, infelizmente, né? Sobra sempre mais para os pequenos, para os mais humildes. E você trabalha desde sempre, né? Desde os sete anos. Então, de manhã, logo cedinho, pelas sete horas da manhã, eu buscava o leite que era doado lá pela prefeitura. Então, a gente pegava um litro, colocava dentro de um bornazinho ali e buscava o leite. Então, muitas vezes, eu busquei leite, entregava para as casas das pessoas e tinha vontade de beber o leite e não tinha o leite, cara. Então, isso eu vejo hoje uma história até meio emocionante disso, porque eu sentia vontade de beber e a gente não tinha condições de beber mesmo. E eu trabalhei durante uns anos. Depois, minha mãe começou a fabricar paçoquinha, o pé de moleque, de amendoim. E eu vendia nas ruas, nas rodoviárias, nos pontos de ônibus. Não foi muito fácil enfrentar tudo isso. A gente passou por esse momento, eu e meu irmão. A única coisa que pai e mãe nunca deixou foi a gente perder as aulas, né? Quando é que você foi para a obra com o seu pai? Eu fui para a obra aos 12. Aos 12 anos, quando eu passei a estudar à noite, eu vi a minha mãe sendo servente de pedreiro do meu pai. Então, aquilo não era um trabalho escravizado para mim, era um trabalho leve, né? Era um trabalho, assim, de você ter que sair, você ter que andar, cansar. Era. Mas nunca fui obrigado, né? Aquilo partia de mim. As pessoas mais pobres faziam alguma coisa, se virava, né? A minha mãe, sabe, ela de manhã comprava um pão quando ela tinha condições, um pão pequeno. E ela dividia no meio, cara. Para mim e para o meu irmão. Eu e meu irmão comia, minha mãe olhava. Olhava a gente comendo. Eu me emociono quando eu falo isso. E a minha mãe... A minha mãe ficava com vontade de comer e não comia, irmão. Uma heroína. Desculpa, eu emocionava porque... Não, mas é normal, né? Eu via. Sabe o que é minha mãe deixar de comprar um sapato para ela, para comprar para a gente? E a minha mãe ter fome de comer um pão e ela cortar para mim e para o meu irmão. Para poupar a mãe do trabalho pesado, Josias foi para o sacrifício. Aos 12 anos, se tornou ajudante do pai. Nenhuma obra era grande demais, nenhum esforço era pesado demais, diante da vontade que Josias tinha de vencer. Eu pegava a carriola e eu transportava a carriola de um bairro para o outro. Às vezes eu tinha vergonha porque os amigos passavam perto de mim. Tipo, tá puxando a carroça aí, não sei o que e tal. Zoava, né? Mas eu persisti ali. Você aprendeu com isso? Aprendi. Aprendi que hoje quando eu vejo uma pessoa trabalhando, seja ela na recicragem, seja ela qualquer serviço, eu olho para ela e digo assim, é isso aí. Vai fundo. Vai fundo, isso aí. Qualquer trabalho é trabalho e é digno. Como é que surgiu esse dom de você aprender as coisas e também querer ensinar? Desde criança, eu gosto da leitura. Então, tudo que era manual de material, eu lia. Até o manual do saco de cimento, eu lia. E aí veio o seu diferencial? É, a educação. Minha mãe e meu pai prezou por isso. Por isso você se dedica tanto à educação? Porque o seu canal é educativo, né? Sim, porque a educação mudou a minha vida. Então, por isso que eu coloquei no coração ensinar. É um cara que não guardou para si a informação. Você quis dividir com os outros. Uma vez eu fui, eu e meu pai tivemos a dificuldade de colocar uma válvula de descarga. Logo na época, lançou a válvula de descarga. Aí nós fomos perguntar para uma pessoa que já tinha colocado. Ele falou, não, se você pagar, eu vou lá e coloco. Quando foi, não me ensina. Não, não, ensinar não. Cada um aprende, se eu aprendi, eu aprendi, vocês aprendem também. Aí eu falei para o pai, o pai ficou triste. Aí eu falei, pai, vamos lá colocar. Pai, você é doido? Se não vai perder aquela válvula, como é que não vai pagar a válvula? Mas não tem dinheiro. Falei, mas ela vem com um manual. A gente vai, eu vou ler o manual e vamos fazer do jeito que tiver o manual. Aí fui lá, li o manual, falei, ó, tem que ser feito assim, 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 a altura que vai ficar a bacia espintária, onde vai sair, estalando. Então, deu certo, deu certo. Então, as pessoas naquela época não queriam passar conhecimento, porque tinham medo de perder serviço. E eu já aprendi que quando eu ensino, eu estou aprendendo duas vezes. Por isso mesmo, Josias é considerado o professor de muita gente. Às vezes, as pessoas me abraçam e falam assim, olha, eu aprendi fazendo isso com você. Olha só. Isso é bom. De onde surgiu a ideia de fazer vídeo, né? Ó, de aparecer nessa tela aí, hein? Ô, pessoal, ô, seu trabalho. Esse é o meu trabalho. Eu queria mostrar meu trabalho. Você fazia para vender seu peixe. É. Era um catálogo seu, vai. Isso, isso. Porque assim, depois que a gente termina a obra, invadir a privacidade daquele cliente para mostrar para um outro, é complicado, né? Então, aquilo ali servia para mostrar para os clientes como era feito o meu serviço. Era seu mostruário. É. Só que aí, passou três meses depois, começou a ter um engajamento. E as pessoas, ô, como é que faz aquilo, como é que faz aquilo? Aí eu pensei, pô, eu sei fazer. Então, eu vou ensinar. Aí eu entrei para ensinar. Tudo que eu sabia, eu comecei a passar. Saber ele sabia, mas queria mais conhecimento. Aos 32 anos, realizou um antigo sonho, entrar na faculdade. E isso já é outra lição de vida. O curso, claro, arquitetura e urbanismo. Eu sempre tive o sonho de fazer faculdade. Mas quando eu completei 18 anos, em 1998, eu não tinha dinheiro. Mas em 2012, eu tive a oportunidade de entrar para a faculdade. Eu era o tio da sala. Todo jovem, de 18, 19 anos, em 32 anos. Olha só, um filho de pedreiro. Uma situação difícil que a gente veio. Quando foi a primeira vez que você falou, rapaz, eu viralizei. Tô famoso. Olha, quando eu estourei mesmo, eu estava na faculdade. Eu estava fazendo uma matéria. E aí houve um intervalo. Quando eu abri o meu celular, eu vi que eu tinha viralizado na internet. Quando eu leu o gráfico, os vídeos estavam lá em cima. E aquilo eu me emocionei. O coração disparou. O coração acelerou. Aí caiu a ficha. Mas depois a gente volta à realidade. A gente entende que a humildade não pode deixar. Ele continua humildão. Como é? Que receita é essa? Saber de onde eu vim. Eu sei das minhas origens. E para onde eu vou. E entender que nessa vida, eu não sou maior do que ninguém. A humildade, ela é algo que a Bíblia diz. Ela persegue a honra. Então, se a gente é humilde, a gente consegue entrar em qualquer lugar. Então, humildade, acima de tudo. É entender que eu não sou melhor do que o meu ajudante. Eu preciso dele, assim como ele precisa de mim. Cada um de seu papel. Cada um tem sua importância. Mas em 2014, Josias levou um susto. Entrou num quadro de ansiedade generalizada. Uma doença invisível, que fez o nosso JR colocar ainda mais os pés no chão e a cabeça no céu. Nesse período, pessoal, eu estava bastante doente mesmo. E foi o momento mais difícil que eu atravessei na minha vida. Eu gastei 50 mil reais com médicos. Tanto remédio, hospital, enfermeiro. Todos os tipos de especialistas para tentar descobrir o que eu tinha para me sair da situação. Na verdade, eu estava com um transtorno de ansiedade generalizado. E eu juntei fé e inteligência, pessoal. E quando eu juntei a fé e a inteligência, eu saí dessa situação, que é essa situação aqui. Entendeu? Quando eu juntei a fé e a inteligência, eu usei os médicos e a minha fé em Deus. Você sabe, né? A vida, ela tem esse desafio para a gente enfrentar. Foi um período muito difícil. Cara, que aula, hein? Não foi um tutorial aqui de obra, mas foi um tutorial de vida para você. Para encerrar, Josias, que mensagem você deixa para essa galera que pega no pesado, que puxa massa, enche laje, faz revestimento. Que mensagem sai do coração do filho da Dona Tita para essa galera? Existem três tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que não faz nada, atrapalha as pessoas que fazem. Existe a segunda, que fica esperando as coisas acontecerem. E existe o tipo, a terceira tipo de pessoa, o terceiro tipo de pessoa que essa eu me enquadro, e quero que você enquadre também, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Não espere, as coisas não caem do céu. Acredite no seu potencial, vai e faz acontecer. Se isso aconteceu comigo, vai acontecer com você também. As mesmas dores, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que você tem, eu também tenho. O que diferencia a gente é quando a gente acredita na gente, e a gente vai e faz. Então, há possibilidade sim. Incrível. Obrigado por essa entrevista, cara. Sensacional. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado aí. Esse é o JL. E me dá a oportunidade de compartilhar a minha história aí. Que sirva de inspiração para todos, né? Muito linda a sua história. Obrigado mesmo por compartilhá-la com a gente aqui, viu? Obrigado, obrigado. Valeu, meu brother. Porque eu continuo na mesma casa, vivendo a mesma vida, tendo os mesmos amigos, comendo com as mesmas pessoas. Com o mesmo coração. Com o mesmo coração. Tudo isso eu devo ao público, aos espectadores, aos amigos que eu ganhei nessa caminhada, que me levaram até lá. E a Deus acima de tudo.